Bom, a IBC, pra mim, representa família, né? A igreja é formada por famílias, então eu tenho visto aqui grandes relacionamentos, né? Eu tenho presenciado isso na minha vida mesmo, cuidado mútuo, né? Cuidado de um para com os outros, então eu acho que representa bem aqui a IBC, família, né? Grande amor de Deus, tudo unido no mesmo objetivo, então acho que família aí é uma boa palavra. Eu tinha falado com a Maria que ia falar sobre o casamento, porque nós começamos aqui na igreja ainda com os filhos pequenos, ainda com os filhos novos, e casamos sem nenhuma orientação, orientação muito difícil, as orientações que tínhamos, não por parte da família dela, a família dela era uma família crente, e já tinha algumas orientações, mas do meu lado não, as orientações eram péssimas. Então quando chegamos aqui, nós começamos a ouvir e aprender sobre o casamento. Eu aprendi muita coisa do meu casamento, sobre o meu casamento, que ajudou no meu casamento, eu aprendi na igreja dos cavaleiros, na IBC. Aprendi ainda com o pastor Ruiter, ainda não tinha o Acre como pastor, e meu casamento foi amadurecendo com a ajuda dela, ajuda de Deus, e ela é sempre paciente com isso, então comigo, né? E Deus foi preparando o coração dela e meu. Quando eu penso no IBC, me vem à mente a palavra família, porque a IBC é uma família, e aqui a gente aprende a viver em família, nós gostamos de estar juntos. Nós somos uma igreja de pequenas famílias, e assim forma a grande família IBC. E a gente é sempre instruído a lidar uns com os outros, a tratar mesmo, assim, como irmãos. Amor é ensino, exortação, puxão de orelha, liberdade para falar do erro do irmão, para abrir os olhos, né? É um amor muito grande. Educação aos filhos. Porque a palavra bem pregada, né, bíblicamente, você entende perfeitamente o que é criar filhos no caminho do Senhor, né? Não é só uma palavra, ah, eu crio meu filho nos caminhos do Senhor. Você entende o motivo, né? Cheguei aqui, minhas filhas já tinham uma idade um pouquinho maior, mas mesmo assim, eu consegui passar para elas o caminho do Senhor, e fico grata a Deus, né? Porque elas estão no caminho ainda, aprendendo, mas já têm essa experiência com Cristo, né? O aprendizado da Bíblia, né? A palavra que é a verdade, ela liberta, né? E nos transforma, e traz paz, felicidade, alegria. Serviço. Porque aqui na igreja tem muito isso, né? As pessoas servem com amor, as pessoas estão sempre dispostas a trabalhar para as outras. Eu acho isso muito bonito, e é isso que vem na minha mente quando eu penso isso aqui. Amor. Nós fomos recebidos muito bem aqui na igreja, pela tia Edna, e com muito amor. E isso é com todos os irmãos daqui. Um exemplo de amor. Transformação. Porque eu estou aqui desde pequena na igreja, e eu vi a igreja crescer, né? Ela era de madeira, pequenininha, depois se transformou para uma de pedra, depois maior ainda, e agora a gente está nessa estrutura, e assim, transformação não só na estrutura da igreja, mas como membros também. Eu vejo as pessoas crescendo, assim, na obediência, no compromisso com a palavra de Deus. Então, assim, a transformação da igreja, né? Mediante a palavra de Deus mudou muito. É a comunhão, né? A gente junto, e um precisa de apoio, o outro apoia, e os grupos, a comunhão dos grupos também. Eu estou adorando. Sempre adorei, porque a gente está aqui, como ela falou, há muito tempo, né? Nós chegamos aqui em 86. E graças a Deus, eu não tenho o que dizer dessa igreja. Para mim, ela é ótima. Eu gosto dos irmãos, da comunhão dos irmãos. A pregação do pastor, para mim, é ótima. Não trocaria essa igreja por outra. De jeito nenhum. Eu amo esse povo. Que eles fiquem firmes na palavra, e sempre com Jesus, porque não tem outro caminho, né? É só esse. Muita atenção naquilo que está sendo pregado, porque tem sido a verdade de uma maneira muito expressiva, muito boa, e com muito amor. IBC, 35 anos. Ensinando a Bíblia. Transformando vidas.